Hoje com os meus amigos O assunto foi você Uma história pra contar E uma vida pra esquecer de nós Ainda ouço a sua voz Que não quer me responder Onde anda você? Em São Paulo, Rio Grande do Sul Ou em outro país? Nova Iorque, Argentina ou alguém É quem te faz feliz? Qual caminho me leva de volta A um ponto de partida? Onde anda você? Em que canto do mundo perdeu? A nossa memória Dê notícias do que aconteceu Me conta a sua história Eu queria saber como vai A sua vida Hoje com os meus amigos O assunto foi você Uma história pra contar E uma vida pra esquecer de nós Ainda ouço a sua voz Que não quer me responder Onde anda você? Em São Paulo, Rio Grande do Sul Ou em outro país? Nova Iorque, Argentina ou alguém É quem te faz feliz? Qual caminho me leva de volta A um ponto de partida? Onde anda você? Em que canto do mundo perdeu? A nossa memória Dê notícias do que aconteceu Me conta a sua história Eu queria saber como vai A sua vida Onde anda você? Eu queria apenas saber Da sua vida Não troca o seu despertador Pelo cantar do galo Não troca o seu carro bonito Pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído Pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito Só tem boiada Nosso céu é limpo A noite lua arada Aqui o nosso alimento É a gente que faz Plantamos de tudo pro gasto E um pouco mais E se vier fazer visita E que a gente gosta Roda de viola Uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra O meu amanhecer Tenho cantado galo O cheiro do mato Com gota de ovário E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo pasto Toco meu berrante Apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Já que eu não posso Te visitar Já que eu não posso Te abraçar Eu oro por você Já que eu não posso Apertar sua mão Sentir as batidas Do seu coração Eu oro por você Amigo, conte comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver Você vai ver Um novo amanhã Eu amo Eu amo Eu amo